Trívia, adivinha a palavra. Dica número 1, antes as mulheres não usavam tanto. Dica número 2, colocamos mais no inverno. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like para não perder nossos jogos de trívia e curiosidades. Terceira dica, foi tingido de azul em 1880. Você adivinhou o nome deste objeto? Se não, você pode ver a resposta nos comentários. Obrigada por assistir e até a próxima!